é bom pessoal no vídeo de hoje vou mostrar para vocês um pé de pimenta malagueta todo carregado de pimenta e algumas já amadurecendo e aí Bom pessoal, aqui tem umas plantinhas. O vasinho que foi muito bonito, pessoal. Oi pessoal, a altura desse pé de caju. Tá carregado, fruta. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês alguns. Pé de caju, pessoal. Olha essa altura. Tchau.